Considere a B6X matrizes quadradas de ordem N e inversíveis. Assinale a alternativa falsa. Muito bem, temos aqui quatro alternativas. Vamos julgar uma a uma e determinar qual delas é a alternativa falsa. Vamos em frente. A primeira alternativa é verdadeira, porque ela afirma que a inversa da inversa da matriz A é a própria matriz A. Mas isso é verdade, porque se você pegar aqui a A e multiplicar pela sua inversa, vou pegar a inversa e multiplicar pela A, isso vai dar identidade, não é? Então, A elevado a menos 1, a gente costuma escrever assim, isso aqui é a inversa da matriz A. Mas a matriz A é a inversa da A elevado a menos 1, porque é a mesma definição, não é? Então, essa alternativa é claramente verdadeira. A alternativa B também é verdadeira. Ela diz que a inversa do produto ABC é igual a C elevado a menos 1, a inversa de C vezes a inversa de B vezes a inversa de A. Isso a gente pode verificar facilmente fazendo o produto, não é? Como ele afirma que a inversa de ABC é essa matriz aqui, esse produto aqui, basta que a gente multiplique ABC por esse produto aqui, para verificar se realmente dá identidade, e dá, não é? Porque a multiplicação de matrizes tem a propriedade associativa, então eu posso realizar a primeira multiplicação de C com C inversa, isso vai dar identidade, então some, aí depois sobra B com B inversa, aí dá identidade, então some, e A com A inversa também dá identidade. Então, quando você multiplica ABC, que é o que você tem aqui entre parênteses, por C inversa, B inversa e A inversa, então isso dá identidade. E se você verificar com a ordem contrária dos fatores, primeiro esse, primeiro essa matriz aqui, vezes essa outra, também vai ser de maneira análoga, então o outro produto é análogo, também vai dar identidade, em outras palavras, realmente a inversa de ABC é igual a inversa de C, vezes a inversa de B, vezes a inversa de A, é facilmente verificável. O item D diz que o determinante de 2 vezes A, vezes B inversa, é igual a 2 elevado a N, vezes essa fraçãozinha, onde você tem o determinante de A como numerador, e o determinante de B como denominador. Essa aqui também é verdadeira. Vamos justificar. Bom, todas as matrizes aqui são de ordem N, então os produtos existem, e também são matrizes quadradas de ordem N. Aqui, como você tem esse 2 aqui multiplicando esse produto, esse produto tem N linhas, e todas essas N linhas vão ser multiplicadas por 2, cada uma delas. É uma propriedade dos determinantes, que quando você multiplica uma fila por uma constante, o determinante original fica multiplicado por aquela constante. Só que como a gente tem N linhas, sai daqui como 2 elevado a N, e a gente tem esse determinante. Pelo teorema de Binet, a gente pode separar em 2. Pelo teorema de Binet aqui, mais uma vez, a gente pode observar que o determinante da inversa da matriz B é 1 sobre o determinante da matriz B. Então, juntando isso aqui, a gente encontra realmente o que foi fornecido no início, que o determinante de 2 vezes A vezes a inversa de B é 2 elevado a N vezes essa fração, onde o numerador é o determinante de A e o denominador é o determinante de B. O item C é o item falso que a gente vai justificar. Ele diz o seguinte, que se A vezes X vezes C é igual a B, então X é a inversa de A vezes a inversa de C vezes B. Bom, vamos pensar um pouco. Vamos partir dessa hipótese aqui, que A vezes X vezes C é igual a B. Bom, multiplicando a esquerda pela inversa de A, o que acontece? A gente tem aqui, usando a propriedade associativa, A inversa vezes A, isso vai dar identidade. E do lado direito da igualdade, temos aqui a presença da inversa da matriz A. Agora, multiplicando a direita pela inversa da matriz C, ficamos com, pela associatividade, X vezes C vezes a inversa de C, isso dá identidade, sobra só X do lado esquerdo. Então, X deve ser igual a quê? A inversa de A vezes B vezes a inversa de C. A gente multiplicou aqui a direita pela inversa de C, não foi? Bom, só que ele está dizendo que X deveria ser inversa de A vezes a inversa de C vezes B. Ou seja, essas duas coisas deveriam ser iguais, né? Multiplicando por A à esquerda, cancela esse cara, certo? Aí o que é que ia sobrar? Que B vezes a inversa de C seria igual a inversa de C vezes B. Mas não temos a garantia que a inversa de C e a matriz B comutam, porque não temos comutatividade de maneira geral, não há comutatividade no produto de matrizes, né? A multiplicação de matrizes não temos comutatividade, né? Exceto para alguns casos, né? Mas no geral, a gente não pode dizer que as matrizes comutam. A gente não tem como afirmar isso. Por isso que o item C é falso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!